Música Eu vinha aos cultos de milagre, orando pela minha família, no caso construída por mim e pelo meu esposo. Eu vinha pedindo pela construção da nossa casa, que Deus também foi fiel. E assim, a gente não executou até o final, mas a gente está no caminho. E aí eu tive Covid agora no começo do ano e eu achava que eu não poderia ser mãe pelas vias normais, né? Que eu teria que fazer algum tratamento e tudo. E após eu tive o Covid, eu me recuperei e um mês depois eu descobri que eu estava grávida. Então a minha bênção e o que eu venho a agradecer aqui é o meu filho que eu carrego aqui, o Miguel. Eu estou com sete meses, né? E o Miguel vem em novembro. Só não ganha quem não vem. Quem não ganha o milagre ou quem não ganha o presente, Deus tem guardado pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.